Anjos e demônios, Deus e o diabo. Como ter certeza que tudo isso não passa de mitologia ou se de fato é real? Além do mais, o que essas coisas tem a ver com a minha vida? É exatamente isso que vamos descobrir agora no Realidade Aumentada. E aí galera, bem-vindos ao Realidade Aumentada, onde as perguntas que você sempre fez finalmente serão respondidas. Hoje vamos tratar de um tema sensacional. No primeiro episódio dessa nova série, vamos juntos decifrar os mistérios da realidade sobrenatural. Antes que houvesse Wi-Fi, comida gourmet, cartões de crédito ou smartphone touchscreen... Nossa, como é que as pessoas conseguiam sobreviver sem isso, hein? Uma antiga civilização manteve uma conexão com o mundo espiritual. Os hebreus, como eram conhecidos, registraram estes contatos com o Ser Supremo em um livro sagrado. Ali estavam escritas histórias fascinantes sobre milagres reais, curas, profecias e muitas inovações para a humanidade. Esses escritos sobreviveram até os dias atuais e relatam não apenas o surgimento da vida na Terra, mas também o destino dela. Sério? Eu tenho que conseguir um livro desse pra mim, cara. Mas como podemos ter certeza que o conteúdo do livro não é simplesmente uma fantasia? Tipo aquelas que tem masmorras, dragões, princesas, ogros, feiticeiros, Shrek, esse tipo de coisa. É fácil. Em um trecho do livro, vemos um momento em que todo o povo hebreu teve contato com Deus ao mesmo tempo, simultaneamente. A gente lê lá na Bíblia o seguinte... Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados, ficaram à distância e disseram a Moisés, Fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Que isso, mano? Que voz é essa? Só para me humilhar mesmo, né? Mas é a Bíblia, né, cara? A Bíblia tem que ter moral. Pense por um instante se todo o povo ouviu e viu essa mesma cena ao mesmo tempo, não pode ter sido resultado de um delírio coletivo ou de uma notícia falsa. Do contrário, quando alguém fosse contar a fake news, alguém o desmentiria, tipo... Meu irmão, tu tá viajando, né? Essa água que tu tomou tá estragada, tá vencida, não é não? Tá doido. Acontece que quando o povo viu a cena, eles morreram de medo. Tipo, mano do céu, se eu tô com uma galera em qualquer lugar que seja e eu escuto uma voz vindo além, eu infarto na hora! Chama os bombeiros, produção! Melhor, melhor, melhor! Chama aquela galera do caixão dos memes, chama, chama, vai! Por isso a galera disse, ô, mas aí, mano, na moral, a gente acredita em você, você não precisa mais deus vir aqui falar com a gente, não! Pede pra ele mandar um zap ou um direct, sei lá! Mas se não der, ele fala com você e a gente escuta! Eu não vou mentir que eu faria a mesma coisa, eu não vou mentir! Acontece que esse deus que se revelou aos hebreus continuou enviando mensagens para a humanidade. E é claro que não foi pelo whatsapp, né? Ele enviou mensageiros poderosos em diversas ocasiões para contar os seus segredos aos hebreus. A estes seres nós chamamos antes! Os anjos não são, todos eles, espíritos ministradores enviados para servir aqueles que iam de herdar a salvação. É sério que vocês vão fazer isso comigo toda vez que a Bíblia aparecer, cara? Uma voz dessa daí e essa daqui acabou, ninguém vai querer me ouvir mais não. Mas a Bíblia é a Bíblia, né? Vamos embora! Os anjos, entretanto, não são as únicas criaturas da realidade sobrenatural que visitam o nosso planeta. Existem outros seres espirituais, conhecidos também como demônios, que tentam a todo custo atrapalhar a conexão dos anjos de Deus com a humanidade. Eles desejam ter total controle sobre a raça humana e escravizá-los de forma sutil. Você e eu estamos no centro desse conflito e o pior, por razões que descobriremos nos próximos episódios, sem spoiler, nós não conseguimos ter a exata noção do que está acontecendo ao nosso redor. A chave para interpretar os fatos encontra-se no livro mais roubado do mundo. Quer saber qual é? Descubra no próximo episódio de Realidade Aumentada. Te vejo lá! Eu sempre quis um vídeo com pós-créditos, cara! Ei, se liga! Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e segue a gente em todas as redes sociais, TikTok, Instagram... Se liga! Nós vamos estar juntos no próximo episódio de Realidade Aumentada. Eu encontro você! Valeu!